Por qual o motivo, velho? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, você com 2 de live, você quer duelar com... CSGOFest.com, o líder em grande quantidade de gamemotos para vocês. Após em esportes, retiradas fáceis e presentes para os usuários regulares do site. Então, entre no primeiro link da descrição e boa sorte. Colocou 5. Bombeiro caiu. Liga. Mas... liga! Olaf, 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 Olaf. Olaf. Olaf, liga... Olaf liga, Olaf, Olaf. Olaf liga. Olaf ainda, Olaf ainda. Olaf, ótimo. Olaf, Olaf, tomou um tiro pra caralho. Tá com você, mano. Caralho. Nossa, o primeiro do Bombeiro ali virou um mortal, mano. Nice, nice. Tapea. Ah, caralho, cara. – NicaBade! – No way! – No way! – OH MY GOD! – OH YEAH! – Do I beat my team check? – Those people main... – ... front two. – Yeah, I think they go. – ... – ... O que é isso? O que é isso? A Flasher, a Flasher para o Big Bop Flasher Eu estou com um Fletcher Eu estou com um Fletcher Eu estou com um Fletcher Flasher Fletcher Fletcher Eu tenho um Fletcher, espera Eu posso flasher? Que isso? Que isso Fer? Por que vai para bem mano? Eu estou com um Fletcher Você tem um Fletcher 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 Certo Fletcher Quando ela Sama Ambos Para Enfim Normal Depois de Quero, 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 bang! Põe! Pô, tá, tem quatro aí, velho! Tem minha casa! Vai ter pra A, hein! Peguei! Bangou, bangou! Caverna é minha! Caraca da puta! Vai cheitar, então bora! Ah, ta liga! Soltou! Sai, sai, não é light! Só tem bomba! Dá pra você ganhar, né? Acredita nas balas, HPS! Boa! Deixa eu jogar, deixa eu jogar! O aplaudir! Sai daí, sai daí Duque! Sai daí! Sai! Olha, 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 olha! Olha, tu não tá... O que que não tá tendo sol, hein, mano? Aqui é meu, o parquinho aqui. Nossa, tem um zanglete. Oh, trocação frenética lá no parquinho, mano. Mano, 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 mano. Recuado. Aqui é meu, o parquinho aqui. Nossa, tem um zanglete. Mano, não tem como ficar puto com esse cara, mano. Sério, eu não consigo ficar puto com esse cara, mano. Tem uma banga pra cegar o meio aqui, alguém? Vou bangar, vou bangar. Pra B, né? Não, não, mais de trás, mais pra trás. Pra não ouvir, tá ligado? Ele tá na direita. Ah, tá, tá, tá. Ah, vou bangar. Cegou não, viu, nego, velho? Tá na direita. Eu não iria pro B. Isso, meu garoto, disso que nós estamos falando. E digo mais, capaz do outro tá base também. Não. O que? Que pariu, mano? Tá que pariu, mano? Flash em 1 default e vou em CT. Eu perdi o flash. Vou em CT. Eu tenho default? Boa verdadeira. Boa verdadeira. Ah, um, um. Under bloco. Carai, que pixel roubado da porra. Tá em cima do bloco. Exato, exato. Exato, exato. Agora você vai aproveitar o tempo pra fazer lá do fundo, tá ligado? Tipo, algo desse nível, mano. Sei lá, eu tô visualizando desse jeito, mano. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Caralho, caralho. Já não, já descobri. Já descolei, primo. Nossa, que tesão de smoke. É pistol colete, acho, mano. Sim, joga pra arma. Eu vou esmocar a rua. É, vou vangar meio rápido. Ok, rua. Fundo, mano. Vou vangar fundo. Vou vangar fundo. É, tá fundo. Não chegou ele, mano. Nossa, minha base foi horrível então, mano. Queria ver como o Vc fuma nargas. Vc usa QL pegada na manguera. Pegada pra não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.